Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos focando nossos estudos na Fundação Carlos Chagas e respondendo algumas questões de concurso. Hoje vamos responder mais uma questão do concurso de professor do Espírito Santo do ano de 2022. E a questão de número 34 é a seguinte. A resolução CNE número 1 de 2021, que institui as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos, estabelece como uma de suas diretrizes a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Q. Alternativa A. Privilegia o aprendizado trazido pelos estudantes em detrimento das aprendizagens propostas pela escola. B. Busca destituir as aprendizagens já engendradas pelos estudantes por meio do conhecimento produzido na escola. C. Propõe o enxugamento do currículo do ensino regular para incorporar os conhecimentos trazidos pelos estudantes. D. Visa oportunizar acesso às aprendizagens não formais e informais, além das formais. E. Releva o desenvolvimento de atividades manuais de modo a contemplar as aprendizagens trazidas pelos estudantes. Pois bem, pausem o vídeo, respondam. Em 5 segundos eu venho com a alternativa correta. Pois bem, a alternativa correta é a alternativa letra D. D. Visa oportunizar acesso às aprendizagens não formais e informais, além das formais. Para entender o gabarito, a gente vai lá na resolução do CNE nº 1 de 2021. Então, lá no artigo 8º, a EJA, com ênfase na educação e aprendizagem ao longo da vida, poderá ser ofertada as seguintes formas. D. Inc. 1. Atendimento aos estudantes com deficiência, transtornos funcionais específicos e transtorno do espectro autista na modalidade da EJA, de acordo com suas singularidades a partir da acessibilidade curricular promovida com a utilização de metodologias e técnicas. D. Inc. 2. Atendimento aos estudantes com dificuldade de locomoção, residentes em locais remotos e de difícil acesso em periferias de alto risco social em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, oportunizando acesso escolar às populações do campo, indígena, quilombola, ribeirinhos, itinerantes, refugiados, migrantes e outros povos tradicionais, implementando turmas ou atendimento personalizado em condições de garantir aos alunos acesso curricular, a permanência na escola, participação nas atividades e resultados positivos no processo de ensino e aprendizagem. Queria chamar atenção para o nosso gabarito, que o parágrafo primeiro fala o seguinte, a educação ao longo prazo, desculpa, a educação ao longo da vida, em todos os segmentos, no contexto da EJA, implica em oportunizar acesso às aprendizagens não formais e informais, além das formais. Pois bem, pessoal, então a gente conheceu aqui o artigo 8 do CNE nº 1 de 2021 e observou que nele contém o gabarito da questão, que é a letra D, visa oportunidade de dar acesso e aprendizagens não formais e informais, além das formais. Isso se relaciona às diretrizes da educação e aprendizagem ao longo da vida, ok? Então essa é a minha colaboração, um abraço, até a próxima.